E vou dividir com vocês agora uma noite de comemoração, inclusive Susan Rodrigues foi homenageada ontem pela CAERTE. Vamos ver como é que foi. A 12ª edição do Prêmio Microfone de Ouro foi prestigiada por convidados que vieram de todo o Estado e até de outras cidades do Brasil. A premiação promovida pela CAERTE reconheceu profissionais que se destacam na produção de conteúdo em Santa Catarina. A premiação, o microfone de ouro, é algo que movimenta a indústria do rádio e da TV. Então é muito importante, é uma maneira que a CAERTE tem de provocar os profissionais a cada vez elevarem a régua, estarem cada vez mais adaptados a tudo que vem pela frente. Quatro jornalistas da NDTV conquistaram primeiros lugares. Na categoria Melhor Apresentadora de Telejornalismo, Kelly Borges levou o título. Isso daqui é um resultado que eu resumiria em poucas palavras como sendo as escolhas certas que eu fiz, apesar dos medos que eu venci e dos desafios também que eu enfrentei. Susan Rodrigues, repórter do Cidade Alerta, venceu na categoria Jornalismo Acadêmico, com a melhor matéria de TV. Isso é muito importante e muito gratificante. E claro que ganhar com a série do meu TCC, que fala sobre os desaparecidos em Santa Catarina e que mais tarde se torna o Contro Tempo no Cidade Alerta, é uma honra e eu estou muito feliz. Marcelo Feble, que assina projetos especiais na NDTV, foi vencedor pela terceira vez como melhor cinegrafista, tornando-se agora ao concur no Prêmio Microfone de Ouro. A sensação é de muita felicidade de ter ganhado esse prêmio por terceira vez e ainda trabalhando num estado tão lindo como Santa Catarina. E da NDTV Joinville, Sabrina Aguiar, apresentadora do Balanço Geral Local, foi a vencedora da categoria Melhor Apresentadora de Programa. E foi representada na noite de festa pela gerente de jornalismo e operacional da NDTV Joinville, Drica Fermiano. Ela não é apenas o nome do jornalismo, ela é a voz da comunidade, ela é uma apresentadora, ela é uma mãe, por isso hoje ela não pode estar aqui. E para nós, da NDTV Joinville, é uma vitória de que o jornalismo regional, ele é e sim vai ser sempre valorizado. Ao todo, 911 trabalhos foram inscritos no Prêmio Microfone de Ouro. A primeira etapa contou com a seleção de um júri especializado e depois os trabalhos selecionados passaram por uma segunda banca de jurados, formada por profissionais e docentes da área. Eu acho que isso é uma vitória. É uma vitória para todos os profissionais que se dedicam, que querem ser cada vez mais profissionais, que são dedicados naquilo que eles fazem, na profissão, no trabalho, no trabalho deles, que isso é o reconhecimento para eles. O grupo IND está muito feliz com toda essa conquista. É uma conquista espetacular. Grande Campanholo, parabéns a todos os premiados. É uma conquista de todos nós, um orgulho.